Bom, Mi, eu preciso muito da tua ajuda pro negócio. É que... Bom, tu me ensina a fazer fatos legais que nem você? Oi? É, eu andei pensando melhor e... Eu acho que eu vou sim, fazer aquele curso de modelos e participar do concurso de Miss. E eu posso saber o porquê da sua mudança de ideia repentina? Sei lá, Mi, deu vontade. Me ensina? Tudo bem, eu te ensino. Mas eu confesso que essa sua mudança de ideia me deixa um pouquinho preocupada, tá? Miralinha, 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 eu tenho visita pra você. Tem certeza que tu não quer sentar? Tomar uma aguinha, um suco? Não, obrigado, dona Isis, mas eu acho que vai ser rápido. Oi, Eric. Oi, Miralinha. Eu preciso falar contigo. Nós vamos deixar vocês à vontade. Não, não, não precisa. Eu só vim fazer uma pergunta pra ela. Primeiro, antes de... Independente de qualquer coisa, eu queria te agradecer pelo lance do estágio. Sério, de verdade. Eu dei uma pesquisada e funcionou. Eu confesso que eu tive que correr um pouquinho atrás, mas o mérito foi todo teu. Eles te admitiram depois do teu vídeo. Sério? Então acho que no fim tu conseguiu, né, fazer ele virar uma coisa boa. Quer dizer que tá tudo bem entre a gente agora? Vai depender da tua resposta. Foi muito legal o que tu fez por mim, mas eu realmente preciso saber. Mirela, foi tu que me mandou isso? Não mente pra mim, Mirela. Não, não fui eu. O que que é isso? É dinheiro. Não fui você mesmo. Não fui eu, Eric. Tá duvidando de mim agora? Não. Eu acredito. Lembra que eu também sei quanto eu tô mentindo. Tem razão. E que bom, né? Então, algo me diz que a gente pode ser amigo de novo. Eu só acho que esse algo tá certo. Melissa, é tu mesmo, guria. Tu cresceu demais. É? Pra tu ver quanto tempo que tu não aparece por aqui. Mas eu não esqueci que tu curte os cupcakes lá da lanchonete, tá? Ai, não acredito. São os de marshmallow? Claro, igual eu trazia pra ti. Ai, valeu. Valeu, valeu. Mas tem alguém aqui que a saudade de ti não era interesseira como a minha, adivinha quem? Ah, isso aí, eu garanto. Mirelinha tava morrendo de saudade de você. Ó, o sorrisão dela, tô só de te ver. E tu, Josefa? Como é que tu tá? Josefa? Que isso, menino? Demorou tanto pra voltar aqui que não me chamou mais de Zéfa? Desculpa, Zéfa. Ah, tá bom. Assim tá melhor. Eu tô boa, meu filho. Tá aqui, né? Na correria de prática aqui dessa casa. Mas, nossa, assim, gente. Tá mais bonito ainda. Desse jeito, só ainda me encrenquindo. Vai parar de brilhar nunca mais, ó. Para com isso, Josefa. O estágio começa depois da semana de provas. Será que não tem nenhum jeito mesmo de tu conseguir nessa viagem de formatura? Não. E, por favor, não insiste em tentar me ajudar, tá? Tá, tudo bem. Eu só acho uma pena tu não ir. É, naquele intervalo tinha quantia certinha pra viagem. Por isso que eu pensei que tu que tinha mandado. Quem será que foi? Tu vai fazer o que com esse dinheiro, hein? Sei lá. Eu ainda não resolvi. Foi na poupança. Pelo menos tu tem... Não, eu não vou me sentir bem guardando um dinheiro que eu não ganhei trabalhando. Se eu não posso devolver pra quem me deu, eu vou... Dá pra quem precisa mais. E que minha mãe não me escute, né? Porque senão ela vai me azucrinar. Hum. Vai, vai. Será que eu posso tirar uma foto nossa? Vem. Por aí. Hum. 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 Hum.